E tá por aí, fazendo outro trouxa sorrir Do mesmo jeito que um dia eu caia, eu caia de novo Ela tá conexionando o bobo E tá por aí, fazendo outro trouxa sorrir Do mesmo jeito que um dia eu caia, eu caia de novo Ela tá conexionando o bobo